Atriz Camila Morgado passa a integrar a curadoria do Festival de Cinema. A organização do Festival de Gramado anunciou no sábado a entrada da atriz Camila Morgado na curadoria do evento ao lado do jornalista, crítico de cinema e professor universitário Marco Santuário e o ator e diretor Caio Blá. O trio estará à frente da seleção dos longas brasileiros e documentais no próximo ano. Rosa Helena Volk, presidente da Gramado Tour, a autarquia municipal responsável pela organização do evento, anunciou também que a 53ª edição do festival ocorrerá de 14 a 23 de agosto de 2025.